Fala aí meus queridos, tudo na paz com vocês? Eu espero que sim. Quando você vê uma interna ou uma externa, independe, e poxa vida, por mais bem resolvida que ela esteja, em termos gráfico, reflexo, brilho, contraste, iluminação, etc e tal, enfim, esteja tudo equilibrado, inclusive interativo, que é o caso da Real Engine, que é um simulador de ambientes, você olha e fala, porra, legal, do caramba, você consegue colocar em a prova todas as camadas do projeto, luminárias, acabamento, forro, poxa vida, móveis planjados, você consegue colocar interatividade em tudo, e show de bola, só que passa uma sensação, você tem que se lembrar que é o seguinte, dois tipos de pessoas vão estar consumindo este conteúdo, uma delas é, no caso, obviamente, a empreiteira, o construtor, etc e tal, beleza, tranquilo, e a outra é o consumidor final, aqui ele vai comprar o projeto ainda na conta baixa. Para a pessoa que vai comprar o projeto na conta baixa, essa parte de poder simular todas essas etapas é relevante, sem sombra de dúvidas, inclusive simular transições de períodos de chuva, sol, períodos aí do dia, amanhã, tarde e noite, ok, isso é excelente, isso é perfeito, está na boa, poder simular tudo aí, né, só que tem um porém, quase uma sensação, assim, de, você tem que, quando a gente fala de humanizar um arquivista, humanizar uma maquete eletrônica, a gente está falando também de se ver aqui dentro, saber, poxa, será que esse corredor não é muito estreito? Será que dá para passar com tranquilidade? Quantas pessoas cabem nesse espaço, nessa dependência, nesse cômodo, nesse jardim de inverno, etc e tal? Ou seja, eu quero poder escalar isso, tem duas formas, realidade virtual, ou eu poder colocar avatares, mas não um avatar estático, ou aquela coisa tosca, low-poly, por exemplo, do Lumion, não, aqueles avatar mal feitos, tal, que você não se parece um buraco, tipo, você faz um projeto assim, que nem esse, tudo bem resolvido, bonitão, e aí coloca aqueles avatarzinhos toscos, não, estou falando de colocar realmente algo nessa pegada, onde eu posso tangibilizar o real pelo virtual, onde eu, até mesmo assim, por exemplo, que nem uma sala, vou até voltar aqui para que vocês vejam, ó, um espaço, isso aqui normalmente é o quê? É a page, vai, 35 metros quadrados, pequenininho, tal, tudo bem comum em grandes metrópoles como São Paulo, eu consigo tangibilizar questões de espaço e disposição, entendeu? Então isso faz a diferença, tá? Esses avatares que ele está vendo aqui de fundo, são feitos no Anima 4D, tá? São feitos no Anima 4D, e o que acontece? Você tem duas opções, que para mim são as mais realistas possíveis, ou o Anima 4D, ok? Olha só, olha, olha o nível, ó, aqui é diferente você ver um espaço vazio, aqui você consegue tangibilizar tudo que é relacionado, isso é humanização. Esse tipo de projeto, para que vocês tenham ideia, ele não sai por menos de 250 mil reais, esse tipo de projeto não sai, porque aqui não é um render, um videozinho bonitinho, não, é um ambiente virtual, interativo, realista, eu consigo navegar, eu consigo chamar o menu, ir para diferentes áreas, e o melhor de tudo, aqui eu consigo realmente tangibilizar, não é só o realismo, é a escalada em tamanho realista. Porque quando você mostra, por mais bem resolvido que seja o ambiente, quando você mostra ele assim, tudo bem, ou o pessoal técnico, seja engenheiro, ou empreiteiro, ou aí no caso a construtora, eles vão se focar nas questões técnicas do ambiente, tudo bem. Só que quando você vai vender o produto, né, melhor falando, o imóvel, quando você vai vender o imóvel por consumidor final, que é aquele que assina, ainda quando o projeto está na planta, né, você tem que humanizar. E humanizar não é mostrar um ambiente vazio. Humanizar é isso. Isso aqui é humanizar. Aqui você consegue não só tangibilizar, olha só, aí, poxa vida, não só a dinâmica da vida, a dinâmica do dia a dia, a dinâmica da usabilidade nos espaços, como aí sim você consegue tangibilizar pelo virtual o real. E aí sim, fica isso com veste e venda. Isso aqui é que converte e venda. Pegou a visão? Então, aquela sensação de fim de mundo, de pós-apocalíptico, etc e tal, ela, ó, ela some. Ela some, porque aqui eu vejo pessoas, aqui eu vejo espaços, aqui eu vejo interação, aqui eu consigo tangibilizar, não só a disposição, mas como as coisas vão acontecer, entendeu? Isso faz toda a diferença. E por mais que seja uma casa de alto padrão como essa, eu consigo aqui humanizar. Sim, aí vem e pergunta, ué, Duj, legal tudo que você está falando, bonito, fofo, etc e tal. Esse projeto é do Dmitry, tá? Só para deixar claro, é um projeto russo. Antes que eu vejo o vídeo, gente, é só acessar o canal dele, que você vai ver que isso aqui foi feito 100% real engine, tá? O avatar, no caso, é do cinema 4D. Mas tem uma outra opção que também é muito bem resolvida, que inclusive ensinamos no curso de avatar virtual para arquivistas, para maquete eletrônica. Olha só a diferença, calma garota, não vai ser jogada aí de cima não. O fato é que, deixa eu te mostrar qual opção é muito jogo para você usar o Meta em Uma. Tá vendo todo esse ambiente aqui, que é um instrumento cross de Nova York, com Los Angeles, inclusive em São Paulo também. A estrutura da arquitetura em São Paulo é muito idêntica a essa, tá? Isso aqui é feito no Meta em Uma. Meta em Uma é uma tecnologia em nuvem, sem você precisar saber nada de animação, ou modelagem em 3D, ou criação de personagens. Os intuitos que você está vendo aqui, já vende graça na Unreal Engine, tá? É só baixar a Epic Store. A cidade inteira, escala real, em 4K com os veículos, com as pessoas. Olha que diferença, gente, os avatars aqui, tudo feito, nada mais, nada menos, nem Meta em Uma. Aqui é a tecnologia da Epic, mesmo fabricante da tecnologia da Unreal Engine, mesmo fabricante da tecnologia da Unreal Engine. Então, aqui você pode colocar pessoas andando, tá? de diferentes figurinos, biotipos, idades, etc e tal. Você pode, com poucos cliques, fazer com que o seu arquivismo, a sua maquete eletrônica, não só seja realista, mas que tenha aí, avatars muito melhores, infinitamente, do que a porcaria dos avatars do Lumion, né? Não dá nem para comparar um avatar desse com um do Lumion. Você fala, é, Duas, muito legal tudo isso que você está passando, etc e tal, tá? Mas mostra um pouquinho do que, por exemplo, vocês ensinam no curso de avatar para arquivismo. Claro, tranquilo. Olha, isso aqui é um pouquinho que a gente ensina no curso de avatar realista para arquivismo, para maquete eletrônica. Você não precisa saber nada, zero. Qual é o convocabilizado, Edward? Uma semana você já vai estar fazendo seus avatars em nível realista. É isso que eu posso adiante, no máximo em uma semana, tá? Isso aqui é um pouquinho dos avatars, a gente ensina a fazer diferentes tipos de avatars. não só em termos de figurino, biotipo, etnia, etc e tal. É disso que eu estou falando. Com animação, diferentes figurinos, figurinos que vão simular diferentes tecidos, cera, cetim, coton, algodão, poliéster, etc e tal. É disso que eu estou falando, de realismo ao extremo para o seu arquivismo. E aí faz toda a diferença. Olha, isso aqui é parte da aula. Você vai aprender a trabalhar com física do cabelo, exatamente, skin, mudar o tipo de pele, hackeage, animação. Dá para transferir movimentos faciais do seu rosto, em tempo real, para o seu avatar. Colocar de forma fácil e prática, expressões humanas. Exatamente. É disso que eu estou falando. Isso aqui é da Unreal Engine. Você tem aí, e mais uma vez, você não precisa ser modelador 3D, não precisa saber animar, não precisa nada disso. Você vai aprender em poucos cliques, como passar expressões faciais humanas, para contextualizar. Às vezes você vai fazer, sei lá, uma interna de uma academia, ou você vai fazer uma interna, seja de um apartamento de 25 metros quadrados, colocar lá, por exemplo, um casal, interagindo de forma humanizada, nessa pegada, faz toda a diferença. E isso que você está vendo, é um pouco do que ensinamos no curso. Olha só esses outros personagens, que inclusive são de autoria nossa. Olha aqui no arquivismo. Olha a qualidade da iluminação. É bem melhor que a porcaria, daqueles avatares do Lumen, não é? Ah, isso faz diferença. Você consegue contextualizar, você consegue entregar, não só algo realista, mas isso que se chama de humanização. Isso é o que eu posso dizer para vocês, que é realmente algo humanizado. É diferente do que se fala por aí. E o que é legal, no curso passo a passo, você vai aprender, não só a aplicar, mudar figurino, cabelo, pele, biotipo, altura, exatamente, mudar a altura. Dá para ver até os poros da pele, se você quiser, entendeu? E o que é interessante frisar, colocar tudo isso na sua maquiagem de eletrônica, não importa se uma interna, se uma externa, você vai aprender passo a passo conosco. É disso que eu estou falando. Isso aqui tudo que você está vendo, é um pouco do curso, tá? E eu estou deixando aulas demonstrativas aqui abaixo, o curso de avatar para maquiagem de eletrônica. Olha só aquilo que eu falei para vocês, olha só, não dá para comparar, né? Enfim, você vai dar o que? Humanização, não importa se você está fazendo uma maquiagem de eletrônica, aqui veja um apartamentozinho pequeno, de 25 metros quadrados, ou de um residencial, aí, grande, de um resort, shopping center, um hipermercado, uma academia, uma rede de academia, não importa. Aqui você vai conseguir, não só, dar um ganho em termos de realismo, é disso que eu estou falando, tá? E eu estou deixando aulas demonstrativas aqui abaixo. Tá na dúvida? Fica lá, eu estou deixando aulas demonstrativas aqui abaixo, que eu ensino usar como criar. No curso, você vai aprender como criar no meta em uma, que é a tecnologia totalmente gratuita, trazer para o New Engine, que é outra tecnologia gratuita, e aplicar não só animações, mas mudanças de figurino, pele, cabelo, idade, biotipo, e principalmente, poxa vida, aplicar isso de forma tática e estratégia. Você não precisa, muitas vezes, ter várias pessoas na sua maquete. Às vezes, uma já dá um grande ganho. Duas, por exemplo, você vai vender aí uma interna, um imóvel com uma interna, um apartamentozinho pequeno, de 28 metros quadrados, sabe aquele casal que está começando, o casamento, etc, que praticamente só usa um apartamento para dormir, você pode colocar um casal. Pode colocar um casal, um sofá, se tiver televisão, conversando com o outro, ou um apartamento maior, você pode colocar crianças brincando, etc, e tal. É isso que você vai aprender no curso de avatar virtual, para maquete eletrônica, tá ok? Fica à vontade para poder entrar em contato conosco, tirar dúvida, vai ser um prazer enorme, tá bom? Estou deixando aqui abaixo o link do curso, bem como também aulas demonstrativas, tá bom? Até mais!